Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente está aqui nessa mesa para conversar com as personalidades do setor, com os jornalistas que transportam o Brasil de verdade, com quem traz tecnologia e mobilidade para a vida da gente. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o nosso vídeo, deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E se não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. E o Transportalx é um patrocínio da Scania, da Volvo e da DAF Caminhões. Falando neles, vamos ouvir um recado dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação. Fale agora com o consultor Scania. Fale agora com o consultor Scania. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Estamos aguardando a chegada de mais 10 Volvo. A nossa meta, ela é o acidente zero. O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável, desde que tem uma pré-inversão. Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver porquê que aconteceu. O primeiro carro, o Volvo, ele traz para nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São veículos freio a disco. É um carro de alta performance, que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas. 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 Atrás dessas vidas tem famílias. Tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. É isso aí. O recado está dado. Hoje a gente tem um programa muito especial, que a gente tem aqui na nossa mesa um cara incrível, especialista, o maior jornalista de transportes e mobilidade de hard news do Brasil. Estou falando dele. Do Adamo Bazani, do Diário do Transporte, que trabalha aí fortemente para levar informação sobre o transporte sobre trilhos, os ônibus e tudo que move a vida de vocês. Adamo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigadão, Léo. Um prazer estar aqui. Um abraço para todo mundo que acompanha a gente agora. Valeu demais. Cara, estou muito feliz de ter você aqui. Você que é um brother, um cara incrível. E é legal a gente falar sobre esse assunto, porque a gente fala de cargas. Mas, claro que isso leva aí as coisas que todo mundo usa para a vida da galera. Mas falar de transporte de passageiros, de mobilidade urbana, é uma coisa que afeta realmente diretamente a vida das pessoas. Quero que você fale um pouco do Diário do Transporte. Qual é o trabalho que vocês fazem? Para quem mora em Marte e não conhece ainda, né? E como que você chegou nesse segmento, que eu sei que antes você era repórter de rádio, cobria policial. E você tem uma jornada legal aí, hein? A gente tem já alguns anos já de estrada, né? O Diário do Transporte hoje é um veículo hard news, que é a notícia mesmo no momento que está acontecendo, da área de mobilidade. Então, por exemplo, a gente acorda todo dia 4h40 da manhã, 4h30 da manhã, já para acompanhar o início das operações dos ônibus, o início das operações de metrô, de trem, né? Vê Diário Oficial, porque Diário Oficial tem muita pauta, né? Só o Covali que acorda mais cedo que você, né? E olhe lá, porque às vezes bate aquela insônia também, que a gente fica pensando nos problemas que vão ter no transporte no dia seguinte. Que algumas tragédias, infelizmente, são anunciadas nesse setor de mobilidade. Muita coisa a gente percebe que a gente vai dar errado. E acaba dando errado, infelizmente. Infelizmente, às vezes a gente acaba acertando. Então, a gente acorda já logo cedo, começa a ver a questão do Diário Oficial, muita pauta que mexe com a vida do cidadão, que mexe com a vida do mercado, né? Muitas pessoas falam, ah, o mercado e o cidadão. Na verdade, um complementa o interesse do outro. O que acontece no mercado vai interferir na vida das pessoas que estão no dia a dia necessitando de ônibus, de trem, de metrô. E o que essas pessoas trazem para o mercado é que o mercado hoje vai ter que seguir. Por exemplo, a gente vê o tal transporte sob demanda, né? O Uber, no caso dos ônibus, os ônibus por aplicativos, como o Buser, né? Independentemente de falar quem é certo ou quem é errado. Mas eles trouxeram algumas realidades atendendo a lacunas que o transporte coletivo não trouxe, né? Não atendia. E que agora o transporte coletivo, seja rodoviário, seja coletivo urbano, tem que acabar se adaptando. Com certeza, cara. E uma das frases que a gente mais ouve, assim, quando, por exemplo, a gente está em São Paulo, né? A gente está lá no ABC, mas está dentro da região metropolitana de São Paulo. E claro que a gente vê todos os dias congestionamento, o pessoal reclama bastante dos horários de pico. Mudou um pouco com a pandemia, mas só trocou o dia, né? E aquela velha frase que fala, ah, mas o trânsito seria melhor se nós tivéssemos um transporte público de qualidade, né? Nós não temos, cara. Eu sei que é um assunto muito abrangente, mas assim, a gente sabe que o metrô de São Paulo é um bom exemplo de uma gestão acertada, que funciona. Claro que nós temos uma malha bem limitada, né? Mas o metrô, comparando com o de outras grandes cidades do mundo, não é um lixo, não é pichado, não tem rato, não tem barata. E de resto, como é que a gente está hoje no transporte público coletivo para a mobilidade do cidadão? A mobilidade do cidadão, ela tem que ser vista por camadas. Investimentos pequenos até, de curto prazo, que são muito importantes. Investimentos médios, de médio prazo também. E investimento de longo prazo, que é remodelar as cidades. Investimento de curto prazo. Quantas vezes as periferias, e eu falo sem nenhuma demagogia, porque a gente anda nas periferias para acompanhar as operações dos ônibus, a gente acompanha toda essa realidade. Quantas vezes o transporte que começa na calçada das pessoas, começa na casa das pessoas, não dá certo porque é um estacionamento irregular que tem nos bairros. Quantas vezes um micro-ônibus, um bairro bem distante, não consegue cumprir horário, porque ele simplesmente não faz uma curva. O trânsito lá, o carro parado irregularmente, a caçamba de lixo. Então, a partir do momento que você começa a olhar essa realidade local, fora dos eixos do metrô, dos corredores de ônibus, você já melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Você cuidar do trânsito, do ir e vir, das maneiras mais simples. Quantas vezes uma gestão de transporte simplificada, você muda uma linha, você estende essa linha, ou você até reduz essa linha, mas você deixa ela mais rápido. Você vai deixar com que a viagem, o mercado gosta de falar jornada, modismos de termos, a viagem de cidadão vai se tornar melhor até ela chegar no meio troncal, seja um corredor de ônibus, seja um metrô. Então, isso falta vontade política. Isso falta olhar para o cidadão que mais precisa, sem nenhuma demagogia. Isso não vai interferir, não vai ser grande investimento. Isso é gestão para as pessoas. Segunda camada, você melhorar os troncos, você dar prioridade ao ônibus, você investir nos trilhos, que demandam certo tempo, mas algumas demandas de passageiros tem que ser mesmo em trilhos. Então, isso é importante. Você tem que o ônibus ser prioridade numa via e ainda não é. Você tem que fazer um corredor de ônibus de fato, não um corredor fake que todo mundo invade. Por exemplo, em Santo André, há pouco tempo, no ABC Paulista, a gente estava falando da série de invasões de carros, de motos, inclusive motos por aplicativos. Que dá até morte. Que dá até morte, exatamente. Aquilo é um corredor segregado fake. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa, que é a que vai resolver a vida das pessoas, é você redistribuir nas cidades, isso demora tempo, isso é planejamento, mas tem que começar a fazer. Você redistribuir as oportunidades de emprego e renda para as pessoas. Não adianta, você pode ter o melhor BRT do mundo, o melhor corredor de ônibus, o melhor metrô. A gente vê, por exemplo, a Zona Leste. A gente tem a linha, em alguns trechos, a gente tem a Radial Leste para o carro. Vamos ter um BRT no Radial Leste, um corredor de ônibus na Radial Leste. A gente tem a faixa de ônibus da 4310-10, que é o ônibus que em alguns pontos vai mais rápido que o metrô. A gente tem a linha vermelha, como você falou. A gente tem em alguns trechos as linhas 11 e 12 da CPTM. E não dá isso, falando de São Paulo, mas quem está no Rio nos acompanhando, em Belém, em Brasília, também sabe dessa realidade. Você pode ter modais sobrepostos. Não adianta, as pessoas não podem andar muito para chegar nas suas oportunidades de emprego e renda. Algumas cidades da Europa já estão fazendo os conceitos de cidades de 15 minutos. Você não pode passar de 15 minutos para resolver a sua vida. trabalhar, estudar, ter lá seu lazer, ter seu serviço de saúde. Se não for isso, as cidades vão parar como já estão parando. Com certeza. E até voltando na primeira camada que você citou, isso é muito importante a gente falar aqui. E até é um corte que a gente vai divulgar. Porque você falou, o transporte começa na calçada da pessoa. A gente não pensa nisso. E às vezes tem um carro estacionado irregularmente, uma caçamba. Muitas vezes isso tem que passar também pela cultura e a educação da própria população. Não adianta a gente também só deixar para o poder público resolver os nossos problemas. Sendo que a própria atitude do cidadão não ajuda muito. Exatamente. Muitas vezes aquela pessoa que coloca a caçamba na esquina, Poxa, poderia colocar um pouquinho mais recuada. Mas não, eu quero exatamente no ponto na minha frente. Falta o pensar coletivo. Quando você falou também da acessibilidade das calçadas, é isso. A gente pensa muito em mobilidade no ônibus, no trem, no metrô, no carro. Mas a mobilidade começa a pé. Não adianta, por exemplo, você não ter um plano de calçadas nessas periferias. Sabe? Um plano de calçamento com acessibilidade. Você pode ter o ônibus mais acessível que for. O piso baixo, o elevador. As pessoas precisam chegar até esse ônibus. E o ideal também é as pessoas não dependerem tanto de meios motorizados. Lembrar que o transporte também acontece a pé, né? A pé, de bicicleta. Não meter ciclovia onde não pode ou meter indiscriminadamente. Ciclovia é uma coisa muito importante. Faz parte da cadeia de solução de mobilidade. Mas o que a gente percebe, tanto em relação a ciclovias, quanto em relação a faixas de ônibus? Temos metas. Então, para cumprir este número, a gente vai enfiando em qualquer lugar. Aí você pega uma solução realmente eficiente, você torna ineficiente e você queima essa solução diante da opinião pública. É verdade. Falando sobre metrô, né? A gente tem metrô em algumas cidades-chave no nosso país. A gente tem, obviamente, São Paulo-Rio, mas temos Brasília, temos Recife, tem algumas cidades que têm um sistema sob trilhos. BH, que foi recentemente concedido por um grupo de ônibus, né? Exatamente. É. Tem isso também. E a malha de metrô de São Paulo está em expansão, né? O que vem por aí? Tem algumas linhas que estão crescendo, prometeram muito metrô lá para a Zona Norte, para alguns Brasilândia, umas regiões aí que demorou demais para chegar. O que tem de novidade para os próximos dois, três anos que vai melhorar um pouco essa cobertura? A linha 4, né? Ela vai até Taboão da Serra. Hoje é feito um... vai ser o primeiro metrô, pelo menos na promessa, até 2026. Vai ser o primeiro metrô fora da capital. Olha só, a gente está em 2024. Quer dizer, daqui a alguns anos as pessoas talvez vejam essa gravação, não vão acreditar. A gente está em 2024 e o nosso metrô, apesar de ser uma gestão estatal, ele é municipal na Abranjense. Exatamente. E já tem mais de 50 anos, né? E já tem mais de 50 anos. A linha 4 é a amarela. É a linha amarela, exatamente. A gente tem a linha 6, laranja, que está sendo construída, aqui de São Joaquim, na região central, até a região da Vila Brasilândia. Vai atrasar mais. Tiveram aqueles problemas em relação à execução de obras e também dos achados arqueológicos, que não é a culpa do achado arqueológico. Também não se soube gerir isso adequadamente. Mas tem a linha 6. A linha 2, ela está se expandindo mais para o extremo leste, né? Primeiro ela vai até Penha, né? Também é uma promessa aí até 2028, 2029. Uma nova promessa, aliás, né? Uma nova promessa de data. E tem também até, depois, um segundo trecho, até Guarulhos. Seria o metrô, de fato, chegando até Guarulhos. Tem a linha 13 Jade da CPTM, provavelmente até lá já vai estar concedida também. E também não estou entrando no método se é bom ou não conceder nesse momento, né? Ela vai até a região de bom sucesso. Pelo menos essa é a expectativa. Que tem uma alta densidade populacional, uma pessoa que precisa muito, né? De acordo com o IBGE, o maior deslocamento metropolitano é de Guarulhos para a capital. Pois é. Já que a gente está em Guarulhos, né? Vamos falar que tem uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu acho muito interessante e, ao mesmo tempo, intrigante para quem utiliza o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Não só as pessoas que vão viajar, que vão fazer os seus voos até os voos internacionais, mas pessoas que trabalham no entorno. Ali é um polo logístico muito grande, né? Muito pugente. E existe um corredor, né? Existe uma linha de metrô que vai até perto do aeroporto, mas de lá tem que fazer uma transferência de ônibus. Por que isso, hein, cara? É dois quilômetros do... É, agora está sendo construído, né? Esse ano inaugura o People Mover, o aeromóvel, que parece um monotrilho, mas no seu conceito ele não é um monotrilho, né? É, teve lá atrás uma briga entre concessionária, governo do estado e aeroporto e governo federal, que acabou pela concessionária acabando congelando o projeto inicial que era levar a CPTM até os três terminais do aeroporto, né? Então, com uma solução provisória, colocaram essa transferência de ônibus e agora, esse ano, pelo menos a promessa, se inaugura esse People Mover. É incrível, né? Isso que a gente está falando do estado de São Paulo, que é um estado que tem um PIB que é o maior do país, tem grandes investimentos, tem uma demanda grande, uma economia que é bem estabelecida, mas a gente tem algumas coisas como, por exemplo, eu acompanhei muito de perto o projeto do Rodoanel Mário Covas, né? A gente acompanhou a primeira perna, digamos assim, que foi construída, inaugurada, o trecho Oeste, né? Aí depois demorou um tantão para fazer o trecho Sul, que liga ali as vias para o litoral e trecho... O Norte que ainda está... O trecho Norte que ainda está até hoje, né, cara? Já vai fazer 20 anos. É, as obras foram retomadas, né? Há uma promessa de concluir esse trecho, né? É, promessa que ainda a gente não... não tem certeza propriamente se vai ser cumprida ou não, mas pelo menos começam a ser retomadas as obras. Isso que a gente nem está falando em Ferroanel, né? Em coisas que ali seriam... O Ferroanel, ele foi um projeto que seria essencial, mas ele acabou sendo sucateado, né? É, infelizmente. Hoje, parte desse Ferroanel, né? E a gente acompanha o sucateamento do projeto mesmo do Ferroanel, né? Em 2021, o então governador João Dória, ele decretou o fim do projeto do Ferroanel e parte dele agora vai para a concessão do TIC, que é o trem Intercidades, né? Que é o trem que vai até Campinas, Sumaré, até essa região, né? Felicitado recentemente. Felicitado recentemente. É um consórcio formado por uma empresa fabricante chinesa e pelo grupo Comporte, que é um grupo forte em relação ao ônibus, também é um grupo do mesmo, a família que fundou a Gol Linhas Aéreas, né? E faz... exatamente, da família Constantino. Faz parte desse projeto do trem Intercidades, você faz a segregação, a separação dos trens e passageiros dos trens de carga. Aquela famosa frase, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma, é justamente por causa disso, porque o trem de carga, que ele é mais largo, ele passa, né? Tem uma estrutura diferente, né? O trem mesmo, ele passa nas plataformas onde estão os passageiros. Isso é uma coisa que gera um prejuízo, né? Não só para a logística da região metropolitana, mas também, principalmente, para os passageiros que dependem da CPTM. Faz alguns meses, acho que foi no começo do ano, eu estive no lançamento dos novos trens da linha 9, da Via Mobilidade, né? E lá estava o governador, né? O Tarcísio, e eu tive a oportunidade de fazer a pergunta para ele desse compartilhamento dos ramais da CPTM com o trem de carga, que é uma iniciativa privada, né? São empresas de logística fortíssimas que utilizam esses ramais e levando em conta, que eu li no Diário do Transporte, o descarrilamento de trens de carga que... Sim, que atrapalham a circulação. Exato. Um acaba... Exatamente, um acaba atrapalhando o outro, né? Quer dizer, a gente fala tanto, olha, os trilhos fazem parte da solução do passageiro, fazem parte da solução da carga, só que um não consegue desenvolver o outro. E assim, sabe? Uma coisa que eu acho muito mesquinha é você rivalizar os modais. E hoje ainda muita gente faz isso. O trem de carga não vai acabar com o caminhão. E o trem de passageiros não acaba com o ônibus. Na verdade, se você tiver um pensamento, um planejamento em rede, um vai fortalecer o outro. Ao invés do ônibus rodar muito, o ônibus vai ter mais eficiência, que ele vai rodar menos e vai alimentar esse trem, e na volta vice-versa. Ao invés do caminhão rodar o país inteiro, ele pode ser um alimentar... O mesmo caminhoneiro, o mesmo caminhão, a mesma montadora que vem desse caminhão, ele vai ser a alimentadora desse trem. Vai fazer trechos mais curtos, vai precisar de mais caminhões rodando. Exatamente. E você vai fomentando a economia. É, porque a gente fala, né? O trem, o navio, o avião, não chegam na porta do armazém, não chegam na porta da casa da pessoa. Exatamente. O trem, o metrô, ele nunca vai chegar na extrema periferia. Não é porque as periferias não merecem. Sim, os centros da periferia, por exemplo, você estava falando da expansão, né? Tem também a linha 5, Lilás, que a promessa é ir até Jardim Ângela agora. O projeto já foi iniciado esse ano. Que é uma linha densamente utilizada. Exatamente. Funciona bem. Funciona bem. Ele vai até o... Agora, né? Ele está indo até Capão Redondo, o projeto é até Jardim Ângela, né? E esse... Ele vai ser... Ele vai chegar, digamos, no centro do Jardim Ângela, no extremo sul, para quem não conhece a capital paulista, no extremo sul da cidade de São Paulo. Aí, o ônibus, que vai no bairro mais extremo, ele vai continuar existindo. E o ônibus, que faz a linha troncal, também vai continuar existindo. Porque vai ter a demanda para ele. Vai ter a demanda. E é legal a gente ver a multimodalidade funcionando na vida da gente. Exato. Pô, nós temos até um aquático rodando. Rodando não, deslizando, né? Exatamente. Aqui na cidade de São Paulo, né? E a tendência é ampliar. Ter mais serviços do aquático. Na represa Billings, hoje está rodando, né? Hoje ele está flutuando, digamos assim, né? Ele era de uma concessionária. Essa concessionária, ela foi alvo de investigação no Ministério Público por suposta ligação com o crime organizado, né? Está agora sob a operação da SP Trans, né? Isso atrasou também um pouco. Também teve questão de Ministério Público em relação à Promontoria de Justiça do Meio Ambiente, né? Mas é isso. A gente precisa de vários modais. Até a gente chegar ao ponto de a pessoa, para trabalhar, pegar só esse barco. Para trabalhar, pegar só um ônibus. Para trabalhar, pegar só o metrô. Vamos tirar agora a lente um pouco da metrópole e ampliar a nossa visão para o macro, falando um pouco do mercado de ônibus no Brasil, que sofreu muito com a pandemia, né? A gente acompanhou e a gente teve realmente muitas dificuldades. Muitas empresas sofreram economicamente com a falta de passageiros mesmo, né? Isso já está voltando ao normal. E aí eu até meia da minha pergunta pelo seguinte, a gente acompanha os números de Anfávia e Fenabrave. Pelos números, a gente sabe que está havendo uma retomada, um novo crescimento, só que principalmente por uma ação governamental que é o programa Caminho da Escola. Exatamente. Que meio que está salvando a lavoura, digamos assim, das montadoras de ônibus. Está aquém das expectativas. Está aquém. As encomendas estão abaixo do que o mercado estava esperando, mas sim, ele é um salvador da lavoura. Qual que é a importância do Caminho da Escola para a população? O Caminho da Escola, ele foi instituído em 2007, foi no governo Dilma, não estou também falando em questão de partida, é bom a gente deixar, mas é um fato. Ele continuou nos outros governos. Ele continuou nos outros governos, então, quer dizer, e muito bem, graças a Deus, continuou nos outros governos. A pandemia atrapalhou também um pouquinho o caminho da escola, a indústria como um todo, é dar segurança, o objetivo, dar segurança e dignidade às crianças nos lugares mais longínquos para elas conseguirem chegar até a educação básica. Então, antigamente, a gente via muito nas lavouras, aqueles Caio Gabriela, Caio Amélia, que a gente, que é um saudosista, ama, mas não pode mais estar rodando para um serviço, ele tem que estar preservado. Quem tem Caio Gabriela, Caio Amélia, quem tem Marco Paulo Torino daquela época, preserve, deixe no museu, ele merece, é um guerreiro, igual o 1113, que eu adoro esse caminho também, e o 1111 da Scania, mas para o dia a dia, a gente precisa ter um transporte seguro. Então, o caminho da escola, ele veio com ônibus específicos, então foi um grande movimento, e já tem exemplos no mundo, os Estados Unidos fez isso também. Ele, com a indústria, desenvolveu um ônibus próprio para aquilo. A suspensão é diferente, a entrada do ângulo de entrada, que é na parte da frente, é diferente, o ângulo de saída é diferente. Ele foi no encontro dos trechos rurais, né? Passa até em áreas de água. Pois é, que são as plataformas Hore 1, Hore 2 e Hore 3. Exatamente. E tem o Urbano também agora. Também tem o Urbano. É, tem o caminho da escola. É legal falar sobre a parte técnica desses ônibus, inclusive, uma notícia não tão recente, mas que aconteceu este ano, foi o fato de que esses ônibus vão receber, dentro das suas plataformas, a transmissão automática. Exatamente. Alisson. É legal isso, né? É, sim, é mais qualidade, é mais conforto para a criançada, para os professores. Porque, não é porque ele vai para uma área rural, que ele precisa ser um trator. Exatamente. Ele tem que ser um ônibus robusto, mas que ofereça qualidade. Ar-condicionado. Está levando pessoinhas. E agora, o que a gente vai ter? Que já tem, a gente viu, o ônibus escolar elétrico. Mas, ainda para o Urbano, né? A eletrificação é uma questão muito polêmica. Eu acho que a gente tem muito mais propaganda de eletrificação do que condições de ter eletrificação. A gente não tem infraestrutura, né? O ministro Renan, ele foi feliz ao dizer que o Brasil não está preparado para uma eletrificação, apesar do PAC Seleções, financiar ônibus elétricos. Foram cerca de 2.500 ônibus elétricos, né? Que foram habilitados para financiamento. Mas, a gente ainda não tem condição de frota elétrica. Mas, a gente tem que começar. E o caminho da escola vai ter ônibus elétricos. Já que a gente está nesse assunto, vamos falar, então, dos ônibus elétricos. Você é um cara que viaja muito e você esteve, algumas vezes, esse ano aí, visitando a Europa e alguns lugares que lá é uma grande realidade isso aí, né? A gente sabe também que lá tem o problema da eletricidade não ser uma energia limpa, porque é gerada por queima de carvão, né? Sim. Mas, no Brasil, a gente tem a matriz energética da hidrelétrica, da eólica, solar, que são muito abundantes aqui no nosso país. E a cidade de São Paulo, Curitiba, Salvador, outras cidades também, Belo Horizonte, estão entrando para essa questão da eletrificação. De uma maneira errada, principalmente São Paulo. Pois é, porque não tem estrutura, né? Lembra aquela questão que a gente falou da ciclovia, da faixa de ônibus, temos que ter metas e cumprir o número de qualquer jeito? São Paulo nem de qualquer jeito está cumprindo. Fazer uma política a fórceps. Exatamente. Traçando paralelo com o exterior. Vamos deixar a Europa de lado. É outra realidade. A gente teve recentemente, na Colômbia, por uma das fabricantes, a BID, não sei se a gente pode dizer, mas foi uma das fabricantes que levou a equipe. Pode falar tudo, cara. Poxa vida, que ótimo. E a gente viu que na Colômbia está avançando a eletromobilidade, há uma frota de mais de 1.700 ônibus, aliás, 1.170 ônibus, porque a infraestrutura nasceu junto com a frota. São Paulo, por exemplo, que tem a meta de 2.600 ônibus até o final desse ano, essa meta é de 2021. É um ônibus pra caramba, hein? Hoje a gente tem, só com bateria, vamos tirar o Trólibus, né? Que o Trólibus já é uma outra tecnologia, é elétrico, mas já é uma outra realidade. A gente tem, hoje, 181 ônibus, até o final dessa semana vai aumentar alguma coisinha que está chegando nas garagens, né? Por quê? Primeiro, a gente não tem a infraestrutura nas garagens. Pra carregar o ônibus. Pra carregar o ônibus. Mas, ah, então vamos financiar as empresas, a gente já subsidia, São Paulo, muito as empresas de ônibus, né? Não as empresas de ônibus, né? Muita gente pensa, a gente está subsidiando as empresas. Não, a gente está subsidiando a operação. Exatamente. É claro que na conta, não vamos ser hipócritas, né? É claro que nessa conta do subsídio, né? O subsídio paga um custo e no mercado o empresário consegue outro custo. Então, ele acaba dentro do subsídio também conseguindo um lucro por fora também. Mas tudo bem, faz parte do mercado. Ele que negociou lá no mercado, por exemplo, o combustível, etc, né? Não é só a infraestrutura nas garagens. Isso até resolveria. A questão é a rede de distribuição. Entendi. Da Enio, né? Tem que ser de alta tensão. Alta ou média tensão, exatamente. Hoje um estudo da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, mostra o seguinte, junto com a Fundação Getúlio Vargas, com a FIP também, mostra o seguinte, em alguns bairros, que são a maioria dos bairros de baixa tensão, se 50 ônibus ou mais carregarem ao mesmo tempo, pode cair a energia das casas, dos hospitais, dos estabelecimentos comerciais. Cai a energia. Cai a energia. Você tem que readequar essa rede de distribuição. O problema é o seguinte, quem vai pagar essa conta? Pois é. Há uma estimativa de 3 bilhões. A prefeitura diz que não é tudo isso, a Enio diz que é cerca disso. O problema é quem vai pagar a conta, porque é o seguinte, não é justo isso ir para a conta do transporte, você vai beneficiar todos. Exato. Então, você muda, por exemplo, uma rede de alta tensão num bairro, você vai beneficiar o grande empreendimento imobiliário, você vai beneficiar o shopping, você vai beneficiar grandes fortunas, e é só, porque quando você fala que é o transporte que vai pagar, é o usuário do transporte. O pobre não vai usar a rede de alta tensão. Não vai usar a rede de alta tensão, até vai, mas não vai usar a rede de alta tensão como o shopping vai. E por que esse shopping não faz o que na Europa se tem muito, a contribuição de melhoria? A partir do momento que um corredor de ônibus, um metrô, um empreendimento de transporte trouxe valorização para o seu bairro, uma melhor infraestrutura, você de alguma maneira, o ganho que você teve com isso na valorização do seu imóvel, é revertido para o transporte. É, é importante isso, né? O Adamo, sempre que eu trago um jornalista aqui, e eu tenho convidado grandes nomes, né, do nosso jornalismo especializado em transportes, eu gosto de levantar um assunto, que é a gente valorizar o trabalho da comunicação especializada. A gente sabe que tem muita gente por aí, com a internet, né, existe muitos conteúdos que não seguem os, digamos, os preceitos do bom jornalismo, e você é um cara que levanta essa bandeira e que você trabalha duro dentro do que deve ser feito o bom jornalismo. Isso tem um custo, né? Tem um custo. Primeiro que é um custo financeiro, né? Você tem que ter uma equipe, se você quer ter, por exemplo, um hard news, eu tenho uma equipe no Diário do Transporte. Vocês têm um plantão, né? Tem um plantão, tem que acompanhar, isso tem um custo. Você tem que ter uma equipe, nem que seja o eu-quipe, às vezes tem muitos dos nossos colegas, exatamente, agem sozinho, mas tem um custo financeiro que ele poderia estar ganhando dinheiro de outra maneira, com esse tempo que ele está lá, ligando, checando. O problema é, hoje as redes sociais estão aí para isso. A gente tem que sobreviver a elas. A gente tem que conviver. A questão é a valorização que muitas vezes os próprios players de mercado estão dando em pesos desiguais. Muitas vezes eu vejo algumas assessorias dando mais valorização para aquela pessoa que não vai trazer nada para o mercado. Vai trazer número. Por exemplo, eu coloco numa rede social de um admirador de ônibus, de um admirador de caminhão, com todo o respeito, eu tenho um milhão de seguidores lá. Quem são esses um milhão de seguidores? Você não faz dancinha na frente dos ônibus? Não faço dancinha, porque senão o ônibus elétrico teria um curto, por exemplo. É verdade. E tem também, tem esse custo financeiro, a gente tem que alertar mesmo e sempre deixar aqui esse assunto na mesa. A gente precisa do apoio dos anunciantes para que o nosso trabalho continue no ar. Hoje, esse podcast, esse videocast está acontecendo graças ao apoio de três empresas que acreditam no projeto e a gente é muito grato a eles. Mas tem também um custo de trabalho e um custo de vida. A gente usa a vida. A gente emprenha a vida. Sabe? Aquela coisa de eu recebi, eu vi uma imagem de um ônibus novo, eu vou ligar para a montadora. Eu vou ligar para a encarroçadora. Mesmo que seja na sua folga, você está passando com a sua mãe, com o seu pai, com a sua namorada. E eu, no mínimo, eu quero ser respeitado quando eu faço essa demanda. E muitas vezes eu não estou sendo. E também rola uma pressão, né, Adam? Sim. Às vezes você toca em alguns assuntos, você levanta alguma questão que não está correta dentro do sistema e como bom jornalista você precisa falar sobre isso. Isso rola também? Rolou essa semana. A gente trouxe uma informação por investigação de que 40%, até 40% da frota da MTU, o que é a MTU? É a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. É a que gerencia os ônibus que ligam as 38 cidades da região metropolitana à capital paulista. A região metropolitana são 39 cidades que ligam essas 38 à capital paulista. A gente obteve essa informação, checamos, era real, 29% de frota vencida em média. Que é mais de 10 anos. Que é mais de 10 anos. Eu vi isso no Diário do Transporte e eu vi isso também no Bom Dia São Paulo. Bom Dia São Paulo também repercutiu. Eles fazem lá no jornalismo local um jornalismo muito sério e foi muito boa a repercussão que eles deram também. Vamos só pedir licença que eu vou mandar um beijo para a Sabina Simonata que é uma grande jornalista que estava lá na apresentação dessa notícia. Beijo é um processo. Sabina, você é muito querida. É uma excelente jornalista. E até 40% de frota vencida da média 29%. Então, como faz o bom jornalismo? Pegamos os números e ligamos, nós mandamos um e-mail que se fala na imprensa uma demandinha para a MTU. Olha, gostaríamos do posicionamento e tal, porque dentro dessas quatro áreas de concessão não se faz uma licitação desde 2016. Estão com contratos antigos sendo renovados e tudo mais. Beleza, a gente fez, pediu. De repente, antes da matéria ir para o ar, me liga uma pessoa de uma empresa de ônibus e fala Ai, Adamo, olha, poxa, mas você publicar essa matéria vai ser muito complicado para a gente. Eu falei, peraí, pessoa, como que você soube se a matéria não foi no ar, que eu só procurei a MTU que é um órgão público. Por que você não procurou todas as empresas? Porque a matéria era sobre gestão de transporte. Quem representa todas as empresas. Exatamente, era quem em tese deveria mandar em todas as empresas, mas pelo jeito as empresas estão mandando na MTU. E que deveria cobrar a licitação e fazer o ônibus novo. Exatamente. Aí eu expliquei, mas pessoa, pessoa X, como que você soube uma demanda que eu mandei para assessoria de imprensa de um órgão público, vazou aí para o privado antes de eu entrar no ar? Se entrasse no ar, tudo bem, olha, eu li no seu site, tal, não sei o que mais. Ah, não, é que você sabe como que é o mercado. Ah, é assim? É assim que as empresas de ônibus pensam que é o mercado? É assim que a MTU, um órgão público, pensa que é o mercado? Que coisa, hein, cara. É? E esse tipo, queria que você não publicasse? Queria que não publicasse. Ah, não, segura um pouco no momento oportuno a gente vai falar disso. Não. Eu não dei de vingança. Não, mas você fez o seu trabalho. Eu fiz o meu trabalho de dar. dei a notícia. E até ontem recebi ligação de empresário de ônibus. Que coisa, até porque você está lidando com uma questão tão delicada que é o estado de conservação da frota que vai transportar seres humanos, né? Muitas vezes pessoas que são idosas, pessoas que têm dificuldade ou pessoas que dependem desse transporte para as suas vidas. Vai que cai uma roda de um ônibus. Que foi o que aconteceu hoje. Pois é. da Parcerica da Serra, um ônibus. Ele não estava até fora da idade. Mas aí vem todo o contexto do gerenciamento. Uma gerenciadora que deixa um ônibus rodando, não é um ou outro ônibus. Não. São 40% no consórcio no Ilés, que é de Mogi das Cruzes, e 29% na média. Ela vai também deixar o ônibus soltar a roda. Que absurdo. Pegou dois carros, três carros, um caminhão e uma pessoa ficou ferida felizmente sem gravidade. mas ficou ferida. Poderia ter uma tragédia. Se eu fosse gestor público, eu teria vergonha. Se eu fosse empresário, eu teria vergonha. Sabe? Ao invés de tentar impedir a imprensa de fazer o seu trabalho, eu faria o meu trabalho. Que era operar decentemente. Trocar uma frota. Ah, mas a pandemia nos prejudicou. A pandemia prejudicou todo mundo. Todos nós. Entendeu? Se a pandemia prejudicou, vem a público e fala. A pandemia prejudicou queremos ampliar a idade. A capital fez isso. Ou faz um contingenciamento na manutenção para... Exatamente. Agora, prorrogar o prazo do ônibus. Tentar barrar reportagem é muito baixo. É, se não se faz mesmo. É muito baixo. E é importante que isso esteja sendo dito aqui e realmente eu quis perguntar isso porque é uma coisa muito grave mesmo que não pode acontecer no trabalho do jornalista no dia a dia. E não é a primeira vez que acontece, né? Que coisa, né? Poxa vida. Eu tenho, olha, umas duas ou três vezes por semana eu estou sendo assediado por empresas, por gerenciadoras, por poder público. Estou aqui. Até quando eu não sei, mas eu estou aqui. Até sempre. E a gente pede, então, para você, por favor, insista no trabalho. O seu trabalho é incrível e é muito importante para nós. eu digo nós como cidadãos brasileiros que precisam ter esse feedback porque realmente o transporte público é vital. E parte do mercado está entendendo isso. Isso é muito bom, né? Parte do mercado está entendendo o seguinte, peraí, tem o joio e o trigo mesmo. Não estou usando o chavão, tem o joio e o trigo mesmo. É por causa do joio que eu, trigo, estou sendo, estou tendo uma imagem jogada embaixo. É por causa do joio que eu não consigo um crédito numa montadora, eu não consigo um crédito numa encarroçadora. eu quero que o negócio moralize. Existem muitos empresários de ônibus sérios nesse país, mas tem muito picareta também. Tem muito bandido também. Mas existe muita gente séria. E quem é sério de verdade quer se separar. Sabe que não dá para fazer um rompimento de uma vez. O gestor, tem gestor público sério. Ele quer que isso aconteça. Ele quer que essa separação aconteça. Só que essa separação que você falou custa vidas. e não só vidas em acidentes. Vidas das pessoas perderem horas. Não se perde. Onde já se viu perder três horas, quatro horas da sua vida? Eu mesmo, eu moro em Santo André, trabalhava em São Paulo, na CBN, né? Eu perdia duas horas da minha vida indo e voltando do trabalho. Pois é. Que é um tempo de qualidade que o trabalhador, a trabalhadora poderia utilizar com seus filhos, né? Um lazer. crescer na vida. Ser mais feliz. Eu não tenho inglês, que hoje é fundamental para o jornalismo. Eu não tenho inglês. Porque essas quatro horas que eu perdia me deslocando, eu poderia estar fazendo um curso. Agora eu vou tentar fazer, mas eu não tenho ainda por causa disso. Quantas pessoas não crescem na vida por causa de uma mobilidade que é imóvel? É muito complicado. E a gente espera muito que esses bons empresários, esses bons operadores prosperem e possam comprar ônibus novos e modernos e tecnológicos porque a gente está aí às vésperas da Latibus. Exatamente. Que é uma feira muito legal, muito grande, que é uma vitrine, né? Do que a indústria está oferecendo para a mobilidade atualmente. Tem bastante coisa interessante, né? Tem ônibus que freia sozinho, com sistema de segurança. A eletromobilidade vai estar forte, porque a indústria está fazendo a sua parte na eletromobilidade. E está fazendo lindamente. Está fazendo. É a gestão pública que não está fazendo. Nós temos ônibus elétricos feitos no Brasil, que outras marcas estão começando a produzir também, né? Exatamente. Algumas marcas, elas optaram por segurar um pouco e agora entrarem nesse mercado da eletromobilidade. Outras são pioneiras. É a eletra, por exemplo. Exatamente. A Mercedes-Benz foi pioneira, né? Foi pioneira. A gente pode dar o nome aos bois aqui. A Volkswagen entrou nesse mercado. A Volkswagen entrou. Com um projeto muito interessante. Agora a Scania também. anunciou que vai modernizar a FAP, já está, né? Exatamente. Com vistas. A gente foi até. Nós nos encontramos lá no lançamento. Agora a eletron é um caso especial. Por quê? Porque ela investe isso há mais de 30 anos no Brasil. É mesmo. Quando eletromobilidade não era modinha. É. Porque hoje é aquela coisa. Hoje a gente está entre ser modinha e ser realidade. É realidade a eletromobilidade no Brasil? Não, não é. A eletromobilidade. Ter ônibus elétrico é uma coisa. Eletromobilidade é outra coisa. Isso. Que é uma frota numerosa. Uma frota numerosa que se sustenta. E que, porque a gente fala tanto disso, e que é mais confortável para o motorista, é mais confortável para o inseguro, para o passageiro, para as pessoas que estão... Agora, por exemplo, São Paulo que numa canetada só proibiu ônibus a diesel. É errado. A gente tem uma frota de São Paulo da capital paulista cerca de 13 mil ônibus. Dá espaço para todas as tecnologias, inclusive o Euro 6. Exato. O Euro 6 é um baita avanço. É um baita avanço. 75% menos de poluição. Por que não deixa esse Euro 6, por exemplo, em regiões onde há menos infraestrutura? Hoje, a capital paulista é dividida em três subsistemas. O estrutural, os corredores, os ônibus grandes, o articulação regional, que são os ônibus que ligam, por exemplo, regiões mais afastadas às centralidades dos bairros. Um bairro mais afastado, por exemplo, na Zona Leste de São Mateus até São Mateus e tem um subsistema de distribuição regional. Os micros. Os micro ônibus caseis cooperativas. Certo. Que estavam uma polêmica danada que inclusive a gente sofreu com essa polêmica. Mas enfim. você pode, por exemplo, no estrutural ter o elétrico, ter o trólibus. O trólibus ele não morreu. Grandes países, não em dimensões, mas em importância da Europa, continuam com o trólibus nos corredores. Não precisa ir para a Europa. A gente tem um corredor aqui do ABC Paulista que o trólibus funciona muito bem. Agora, tem o e-trol, que é o ônibus elétrico com bateria e trólibus ao mesmo tempo. que o BRT ABC, que vai ligar São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e a capital paulista, vai ter. Ele trafega um trecho na rede aérea, outro trecho ele trafega sem, só com a bateria. Tem um sistema de articulação regional que pode ser o ônibus a gás. A gente teria condições de ter ônibus a gás. Tem ônibus diesel sendo transformado em elétrico. Ônibus que é o retrofit, que a própria Eletra também está fazendo. E esse Euro 6 pode ir no... Hoje o desafio da eletromobilidade em relação ao produto é o micro-ônibus. Não que a indústria não consiga fazer, mas é porque se ele faz o grande ele ia fazer o pequeno. Mas é a questão do custo financeiro. Esse custo financeiro proporcionalmente no micro-ônibus ainda é maior. Então por que não deixar o Euro 6 nessas regiões? O Christopher Podgorsky que é o presidente da Scania, da Scania América do Sul, América Latina, ele fala uma coisa que é muito sábia que ele falou o futuro da mobilidade pode ser de carga de passageiros eclético. Exato. Não é? A gente tem tantas matrizes energéticas e o Brasil tem o etanol, a gente tem potencial para a produção do hidrogênio verde. Sim. A gente tem estúdio de hidrogênio para ônibus e carro na USP. Com a MTU. Tá vendo só. Você vê que a gente é tão imparcial que a MTU me fez isso e eu estou falando uma coisa boa da MTU. Claro, né? A gente é jornalista, né? Exatamente. Tem que falar a coisa certa. Exatamente. E a gente tem... Eu recentemente estive... Eu falei isso em vários episódios, mas recentemente estive no Mato Grosso e vi uma iniciativa lá da Amage, que é uma grande produtora de soja, que está fazendo uma parceria com a Mercedes-Benz, desculpa, com a Scania, com a John Deere e também com a Volvo Caminhões, do B100, que é um biodiesel feito vegetal completamente sustentável. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter gestão pública. Porque o fabricante vai querer vender seu peixe, vai querer vender seu produto. Cabe o que faz o biodiesel vai querer vender o biodiesel. O que faz o elétrico vai querer vender o elétrico. E cada um está na sua razão. Cabe o gestor público chegar e falar aqui, cabe aqui, aqui, cabe ali e vamos juntos sentar e encontrar as melhores soluções para cada ambiente de operação. E fazer o trabalho deles com amor, com capricho. A gente faz o nosso, né? Exatamente. O trabalhador que está aí, a trabalhadora, faz o seu trabalho tão lindamente, por que não cuidar da coisa pública com amor, né? Exatamente. É muito importante. Exatamente. Cara, faltou a gente falar de ônibus rodoviário, faltou a gente falar de paixão dos ônibus, que é uma coisa muito importante. Faltou falar um monte de assunto aí. Mas vai estourar o nosso tempinho aqui. Então, olha, eu vou te agradecer e eu vou deixar aberto aqui um convite para você, eterno, para você voltar, a gente falar das questões da mobilidade, da vida das pessoas. Eu sei que te tirar da sua redação não é fácil, você é um cara muito ocupado, está sempre aí. Muita coisa para ir atrás, é igual diz aquele meme, muita desgraça para pouco jornalista. Pois é. E eu quero te agradecer muito, Adam, por ter vindo. Meu irmão, brigadão mesmo. Eu que, poxa vida, só Léo Doca para eu sair da minha redação para vir para cá. Rapaz, que honra, viu? Indo até no teu aniversário também. Foi meu aniversário, foi muito bom. Exatamente. Obrigado. Toca bem, viu? Você é o cara. Rapaz, toca. Rapaz, toca e canta bem, viu? Maravilhoso. Rock de tiozão igual eu, mas beleza. A gente gosta bastante, né? Ah, é muito bom, né? Com certeza. Adam, valeu demais. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Diário do Transporte, onde que o pessoal pode encontrar nas redes sociais. A rede social está estruturando agora, né? Tem lá o Instagram, tem o Twitter, mas eu prefiro, por enquanto, o site mesmo e o Twitter, né? Que eu não lembro o Twitter de cabeça, mas você coloca o Diário do Transporte e nós vamos pôr na tela. www.diariodotransporte.com.br Tudo no singular. Perfeito. Adam Ovasani estava com a gente aqui. Obrigado demais. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se assistiu até aqui e se interessou pelo assunto, não vai embora sem deixar aquele joinha que dá uma força danada para o nosso trabalho. Segue a gente aqui nas redes sociais, ó, do Transporte Brasil. Nosso Instagram está aqui para você. Lá tem conteúdo todo dia. A gente já passou dos 50 mil seguidores graças a vocês. E para ler o nosso noticiário no portal, está aqui, ó, transportabrasil.com.br Toda quinta-feira tem Transporte aqui a partir das 18 horas e eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho